Olá, bom dia a todos. Nós estamos na sede da Defensoria Pública da União em Brasília, onde daqui a pouquinho o presidente Michel Temer dá posse ao novo defensor público-geral da União. Gabriel Faria Oliveira foi escolhido pelo presidente Michel Temer a partir de uma lista com os três nomes mais votados pelos próprios integrantes da Defensoria Pública da União. Ele foi o que teve o maior número de votos e, para assumir o cargo agora, teve que passar por uma sabatina no Senado Federal. O novo defensor público-geral da União é de Florianópolis, em Santa Catarina. Ele entrou na Defensoria Pública da União por meio de concurso público em 2006 e, no cargo, ele se destacou na atuação em favor da saúde da mulher, dos direitos dos pacientes com câncer e dos doentes renais. A TVNBR vai transmitir essa solenidade ao vivo daqui a pouquinho, então não saia daí. De Brasília, Luciana Colares, de Holanda. Legenda Adriana Zanotto